Vocês dariam o cu? Ó, não. Não, cara, eu não sei. Não, é porque assim, porque assim, dá o cu, não te faz gay. Não. O que te faz gay é igual, por exemplo, assim. É gostar do homem. É você gostar de homem, é aquela parada. Não é aquela parada, a gente tem que parar de achar que dá o cu, transforma o homem em gay. Porque vocês tem um bagulho que falam que deixa muito gostoso. Vocês não têm curiosidade? Eu não tenho vontade de dar o cu porque pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu tenho o prazer a mais em você. Não, mas entendo. Mas biologicamente falando a parada, eu não tenho uma próstata que pode fazer ser incrível. Entende? Mas assim... Dá o cu, homem dando o cu deve ser gostoso. Eu acho que dói pra todo mundo. Mas vocês têm o plunge que se doer, pode ser que bata lá e deixe o bagulho muito louco. Vocês não têm curiosidade de sentir esse bagulho muito louco? Eu acho que vai chegar o momento da minha vida. Sou cara do entretenimento, né? Vai chegar o momento da minha vida que eu falo assim, caralho, eu já ganhei muito dinheiro. Caralho, eu já viajei em muitos países. Caralho, eu já fiz tudo o que eu queria. Não tem mais nada de novo pra eu fazer. Na moral, irmão, hoje eu vou dar o cu e fumar crack. Por quê? Porque, ó... Eu preciso fazer algo novo. Eu conheço um homem que dá o cu pra mulher. Ó, deixa eu te falar uma parada. Que dá o cu, que dá o cu pra mulher dele. Mas isso aí... Ele faz parte do sexo deles porque é gostoso. E é normal. E ele gosta. E eu já vi... Tem que quebrar esse paradigma aí. É igual aquela parada. Ele não quer dar o cu pra um homem. Ele tá dando o cu pra mulher dele. Porque é gostoso. Entende? Eu já ouvi várias pessoas falando disso e dizem que é meio que normal. O cara que gosta de... Deixa eu falar uma parada. Um plus ali. Porque vocês têm essa parada que é pra fazer gostoso. É igual, por exemplo, a mulher com clitóris. É. O nosso bagulho de deixar gostoso é ali. Tem várias zonas erógenas ao longo do corpo da pessoa. Só que vocês têm esse negócio específico que é no cu. Mas, tipo assim, ó... Chegou um momento na minha vida que eu já fiz de tudo. Mulher, suruba, managem, doideira, casal, mamãe. Já fiz de tudo na minha vida. Sexual. E aí eu falei assim, mano... E aí eu comecei a andar com os caras meio da Globo, os caras meio assim. E os caras tudo... Cuidado. Os caras tudo faz umas paradas muito... Eu falava, mano, eu sou sinistro. Eu já fiz tudo. Fala uma coisa. Ah, anal giratório. Já fiz... Eu não, mas já fizeram em mim. Ah, não sei o quê. Já fiz tudo. Mentira. Ah, o quê? A menina... A menina rodou? Não, não é que rodou. Ela... Pião da casa é a própria. Caralho, não. Eu imaginei. Literalmente, eu já fiz um monte de... 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 Tipo, literalmente, essa menina rodou. Ah, caralho. Já fiz um... Fez o Blade Blade? Já fiz muita coisa. Aí eu cheguei pra esses caras, eu falei... Aí a gente conversando assim, aí eles falaram assim, não, eu dou. Aí um falou assim... Aí começou a abrir, né? A cachaça. Aí um falou, não, eu gosto da lambiscada no cu. Aí um falou, não, pode lamber meu cu. Mas é porque faz sentido. Então, aí eu falei, não, tá, me explica a sua brisa. Ele falou assim, mano, é bom, cara, é gostoso, é molhadinho, e sei lá o que. Eu falei, cara, aí o outro... O outro tava mais louco ainda. Eu falei, eu dou meu cu. Foda-se. Era famoso? Famosasso. Aí eu falei assim, qual que é a briga? Por que? Ele falou assim, mano, eu já fiz de tudo, eu já senti todas as formas de prazer e eu quis outra. E descobriu que é toque. E descobri que é da hora. Eu falei, caralho, você tá perdendo tempo? Mas é muito isso, cara, por que que o homem, sabendo que é uma parada que é muito foda, pode ser muito foda, mano, assim, não quer dizer que todo mundo vai gostar. Sim. Mas tem grande chance de gostar, não faz porque é o preconceito de gay. Mas se você não deu pra um homem, não vai te fazer gay. Mas se pá, eu não ia me dar bem, porque se liga, às vezes eu vou cagar, você caga muito, e mano, às vezes é uns cocôs grossos, hein, galera? Mas o cocô... Aí dói, hein? Eu fico... Não, imagino que dói, realmente, não deve ser uma coisa que... Imagina dar o cu, que é só vetorão. Eu acho que o fato de você imaginar um cara suado e falando, vai, caralho, tipo... Mas não é um cara, mano, digamos que é tua mina. É, vai chegar uma mulher que você gosta. Vai chegar uma mulher... Você dá? Pra fazer a sua mina feliz. É a mulher da tua vida. Eu vou botar, vai pagar quanto? É a mulher da tua vida. é prazer, parceiro, entre duas... mítico, quatro portas. Combinado, não sai cara. quem é a mulher? pensa dar o culo ou culpa a Beyoncé. Fala, aí eu ia falar... Foque-me. Sabe eu cheguei... Me arregaça a mim. Irmão, eu coloquei um cintaralho do Jay-Z. Não, não. E você dá o culo pra Beyoncé? Dou, pra Beyoncé eu dou. Ah, mano, tá vendo? Aí ele vai descobrir que gosta, e aí quando ele namorar uma mulher da vida, você é a Beyoncé? se for a Beyoncé, eu falo, pô, fio é o pé. Mano, eu não consigo me imaginar pegando a Beyoncé. Só vai de mim. Como não? Irmão, a Beyoncé pra mim é muito inatingível. Eu vejo ela num nível meio... Ela não deve nem peidar. Se ela chegar maleninha, me dá um beijo. Eu falo não, porque é muito. Ela é muito. Ela é muito. Entende? Eu arrego. Mulher no broxo, mas eu acho que eu dou um jeito de broxar. Entendeu? Mano, mas tipo assim, eu acho... Gente, a Beyoncé é muito. É muito. É muito. É muito. Não sei explicar. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É inatingível, assim. É, então, por isso que como é inatingível ela comer no meu cu, então tá, eu deixaria. Deixaria, foda-se. Tomara que isso role, mano. Tomara que... Beyoncé, sei que você tá assistindo. Tomara que esse corte chegue nela e ela fala assim... Eu daria, mano. Ai, que young. Já tem umas 5 minas que eu daria no meu cu. E eu no mítico. E a Riana, aquele que... Nossa, a Riana... Aquele que já ficou próximo, viu? Tatisac. Aí, eu tô mais ainda. Eu não conheço a Tatisac, mas eu acho que a Tatisac toparia. Dá uma ligada pra ela. Eu já vi aqui, galera. eu sei, mas então... Tatisac, meu Deus. Tatisac, eu acho ela... Família, se a gente vê o mítico chegando amanhã, na vibe meio as branquinhas, elas chegando de cadeira de roda... Cadeirinha de roda. A gente já sabe. Tatisac me madeirou. De cabelo azul. Aí o mítico vai no banheiro, passa assim o papel, assim, eita, cabelo azul. Cabelo azul. Ah, cara, eu acho que... Por que os cabelos das nossas minas ficam no meio do nosso cu? Que isso? Eu acho que é porque... Eu sou ligado, né, Gabriel? É porque eu sou mulher, nunca reparei se é o cabelo meu, né, minha mina? sempre fica no cu. Eu fico tirando o cabelo da Rafaela daqui, ó. Mentira. É verdade. Direto, eu tô de boa, e do nada vem um cabelo, eu falo, caralho, véi, do cu. Ah, é porque fica na cama? Fica na cama, na toalha, sei lá, mano. Vocês dormem de samba canção? Não, eu dormo de cuequinha, meu irmão. Ah, não. Mas direto, tipo, embola no saco, assim, você tira também. Ah, dependendo do movimento que aconteceu, assim, às vezes, fica fácil, né, de deixar um rastro. Caralho, por que você ir pra aí, mano? Não, mas já teve vezes que eu não tava pegando ninguém e pareceu o cabelo no meu cu, foi, cara, sei lá, os cabelos nascem lá. Fica na roupa, né, não sei. Acho que fica na roupa, a toalha.